Fala galera, então Cheguei agora no pesqueiro aí Quase 5 horas da tarde Vamos ver se o pato velho vai pegar alguma coisa Aí o bichão Não deu tempo pra me vir antes Porque fui trabalhar Vamos ver se não consigo com uma captura Beleza? Toma rapaziada Olha aí rapaziada Olha aí Olha aí meu filho Herói improvável Herói improvável Deixa eu destravar aqui Deixa eu limpar aqui Olha aí Trouxe o sapo Tudo Eu não ia trazer o charutinho Daí ó Tá ventando aí Olha aí Nossa porra não vai dar nada Aí Sai uma bonitona ainda Vou fazer a captura dela já Olha aí rapaziada Herói improvável O charutinho ali ó Eu não ia trazer ele Não ia trazer mas ó Me salvou porque tá ventando Aí eu joguei de fundo ali ó Deu boa É embora Beleza rapaziada Isso aí Rapaziada Deu uma Cutucada aqui Que olha Vou até tirar A mochila Olha Pegou goleza Pegou goleza pegou Soltou Pegou de novo Nossa Filha da mãe É muito pequena Pelo jeito Olha aí rapaziada Terceira do dia Ó Vamos fazer a soltura dela Aí de novo Essa é a terceira Põe embora rapaziada É nóis Põe embora Põe embaixo Bom Cebe Lua Vê Põe Põe Dê Põe Vamos Põe Põe Am Põe 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 Toma, toma Toma, rapazinha Olha o tamanho disto Meu filho Tá na mão, rapazinha Olha o tamanho disto O charutinho, sucesso É sucesso Olha aí, rapazinha Mais um aí, ó Tamanho disto Olha Olha essa altura dela aqui, ó Segundo do dia, hein Vou embora, rapaz Tchau Tchau